Uuuuuhuuuuuuu Nós limpo Não vá de novo, eu não vou Ah, ah, ah Nós vá, pega a cartão Nós vá, então É, ah ah Trolai isso com minha mãe Ai, o rapaz Trolai isso com minha mãe Trolai isso com minha pai Eu não vou nem entrar, eu quero ver limpo Mas nós arrumamos o quarto Agora nós vamos limpar toda a bagunça Eu já estou limpando tudo Já está tudo lindo Ai meu Deus Minha mãe ficou brava Vamos perguntar se ela gostou da surpresa Ele já vai ficar noz Estou varrendo ainda Vou tirar a boca Gostou mãe da surpresa? Não Pede para dar um like Ficou brava Nossa mãe Eu fiz isso ontem com meu pai Mas ainda já postaram a minha mãe Que é mais legal a cara dela Ela ficou mais brava Se você gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo E tchau